Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar um jogo pra vocês que saiu do videogame para o celular É o Kalf Dutch Mobile Muitos de vocês já devem conhecer, mas eu vou estar trazendo pra quem não conhece Bora lá! Tá, cada equipe tem 5 inimigos Cada equipe tem 5 adversários São vários mapas diferentes Tem vários tipos de mira Eu escolhi essa aqui, quando atira, já mira sozinho Já mira sozinho Olha, tem um cara ali Então eu não preciso mirar, porque... Ah, tá parado Ah, e uma facada já mata a pessoa inteira Já mata a pessoa Aqui ó, são os modos que dá pra escolher Dá pra escolher esse cara aqui ou esse Eu sempre escolhi esse tipo, porque eu acho melhor Vai Aquele... aquela hora era só um aquecimento Não dava pra matar as pessoas Agora dá Morri 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 Vai lá Vamos abaixar também Espera aí Espera aí Tem um cara aqui ó Tem um cara aqui ó Não tem não Só uma assim já mata a pessoa R재carregar Tiro na cabeça Dá mais ponto Aí, não tem nenhum assistência menor é só de um tiro em mais um cara matou e tá tão cara velho olá,umu lá eita,quê que era ? Droneゃi CAÇADRONE? ah jogaram um drone em mim é uma das habilidades ambas nem que matar mais gente porque eu consegui do caramba mantei recarrega pula um jogo muito não, e lançaram pro não, faz muito tempo que lançaram pro do baile, com o celular quando você morre, você fica violento durante o tempo o inimigo é a mesma coisa tem que chegar 50 pontos 50 pontos primeiro ganho tem que chegar 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 em casa Matei, os dois aí ficamos fizemos cinquenta e quarenta e oito quem fizer cinquenta primeiro eu matei os dois dois aqui fizemos cinquenta pontos gente esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado um abraço fui